E aí pessoal, estão preparados para um unboxing gigante 12x12? Acompanhei! E aí pessoal, tudo bem? Vamos ver hoje aqui um cubo gigantesco. Eu vou comprar ele de tamanho com o WRM 2020. Eu comprei esse cubo aqui para coleção mesmo, tá? É um Meilong 12x12. Eu sempre quis ter esse cubo aqui, mas nunca tinha conseguido comprar ele ainda. Um dos motivos é porque eu tinha muito medo de como ele ia chegar para mim, tá? Sempre tive medo que ele ia chegar quebrado por ser grande, por ser muitas peças, né? Mas ele até veio inteirinho, não tive problemas. Vamos abrir ele aqui. Ele vem naquela caixa do Meilong normal, tá? Preta. Só que lógico, muito maior, né? Não vem nenhum panfleto dentro. E aqui está o cubo. A primeira coisa que a gente sente quando pega um cubo grande desse é medo. Dá muito medo de deixar cair, quebrar e despedaçar e nunca mais conseguir montar. Então dá muito medo de... Aqui está ele. Aqui está a minha mão. Então dá para ver que ele é relativamente grande. Aqui está o WRM 2020. Então dá para ver aqui pelo tamanho, que é muito menor. Tipo, 55 milímetros. Esse aqui, nem sei. Deixa eu pegar a ferramenta aqui e vamos tentar medir ele. Peguei aqui a ferramenta. Vamos ver se a gente consegue medir ele. Ver qual o tamanho que ele tem aqui. 93 milímetros. Deve ser 93 milímetros. Vamos tentar fazer alguns giros nele. As cores são, acredito que cores do Meilong, tá? Não do Meilong atual. Eu acho que são as cores do Meilong antigo, tá? O vermelho parece meio rosado. O azul é bem claro. O laranja é laranja. O amarelo, amarelinho. O verde é meio fluorescente. E o branco é branco. Vamos tentar girar ele. Ele não é nem de perto tão apertado quanto os MF8, MF9 que eu tinha mexido antes, tá? Ele gira bem mais fácil. Super bom mesmo. Eu quero ver quando eu embaralhar isso aqui se eu vou conseguir, tipo, montar de volta. Quando eu acabar de montar esse cubo que eu já vou estar aposentado, se tá? É meio difícil de segurar ele. Eu não sei o que eu fiz aqui, mas ficou legal. Acho que eu vou embaralhar ele. O que vocês acham? Aí, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que montar mesmo. Então, vamos embaralhar, ver se ele fica bonito aqui. E o medo de desmontar tudo. O meu medo não é nem embaralhar. O meu medo é que ele, tipo, dê um pop violento aqui. Estrague tudo. Ele tá relativamente embaralhado já. Já deu pra fazer uma bagunça. Mas ele é bem bonito mesmo. Tipo, muito bonito. E é legal que ele gira bem, assim. Então, lógico, deve ser um pouco cansativo pelo peso de montar. De segurar ele, ficar girando. Mas ele gira bem, até. Mas ele é meio pesadinho, até. Eu não sei se tem como comparar com algum outro 12x12, porque eu nunca mexi em outros, tá? Esse aqui é o primeiro, 12x12 mesmo, esse que é o primeiro. O máximo que eu tive foi o 9x9. Que eu lembro que era pouca coisa menor que esse aqui, tá? O 9x9. Mas eu acho que ele não era tão pesado assim. Então, é isso. Se vocês quiserem comprar esse cubo grande aqui, tipo, 12x12, eu sinceramente recomendo que vocês comprem no Brasil, tá? Comprem de alguém do Brasil. Porque, ultimamente, tá tendo bastante extravios e... E o medo, realmente, de vir quebrado ou vir espedaçado dentro da caixa é bem grande. Tipo, dá uma agonia muito grande. Então, se vocês forem comprar um cubo desse tamanho, comprem no Brasil. Me digam aí se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês têm algum cubo grande, também comentem aí embaixo pra eu saber. De repente, a gente pode trocar alguns desenhos, alguns patterns pra fazer, né? Ele vem com um adesivo no canto aqui. Bem legal até. Mas, certamente, eu vou colocar o Biocube. Depois que eu magnetizar ele. Falou? Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho